Avaliando Clãs versão 2017 Caralho, esse é o primeiro Avaliando Clãs de 2017, ah que merda Não, é o segundo, rolou um CSGO, mas você não tava Ah, mas o Rainbow Six Aí pessoal, mandem no comentário do vídeo aí se vocês ligam Porque os caras fizeram sem o Patife no CSGO Quem ligar tem o Avaliando Clãs lá no meu canal, de CSGO Falta o melhor clã do Brasil, Harry Potter Eu acho que eu tava nessa partida com você, não tava no André Tava Que o Lucas falou Que o Lucas falou, deixando ela doida Deixando ela doida Doida Tava beliscando ela Tava beliscando ela, deixando ela doida Deixando ela doida Esse é bom, meu Mas pessoal, eu ia falar pra vocês não entrarem no canal do Drift Só tem vídeo ruim, mas esse é maneiro Por causa do Luqueta, é lógico, né? O resto do vídeo, só por Deus, mano Por causa do Luqueta, deixando ela doida Melhor explicação que alguém poderia ter dado De Big Brother Brasil Melhor analista Melhor analista de Big Brother Brasil da internet É você, Luqueta? Vamos comprar treta aqui Não, não é mais arroba PQP pra vocês não É o Luquinha Melhor analista de Big Brother da internet Alguém liga? Ninguém liga Ok, o pessoal do Big Brother aí O pessoal do Big Brother aí tá como? Ô Luqueta Tipo, pra mim e pro Patife aí A gente não viu Big Brother esse ano Resumo, o Big Brother desse ano Boa, nessa partida, vai Big Brother esse ano foi assim Tem uma menina que ninguém gosta Ninguém gosta É metade da internet que não gosta Ela é verme É tipo um youtuber que a gente conhece aí Ela é um verme lá É, então metade não gosta e a outra metade gosta Só que a metade que não gosta parece que é maior É uma metade quase um terço Dois terços Pera, 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 mas ó Pelo que eu sei, essa galera que gosta dela Que é menos do que quem não gosta É Essa galera que gosta vota mais Porque ela ganha todos os paredões, não é? Vota mais, vota mais Porque é tudo criança Epa, tipo, tá manjando É criança Não, eu acompanho, eu acompanho um pouquinho Eu não assisti nenhum episódio Ah, entendi Pô, mas criança gosta da mina? Essa também não é aquela mina que trepou lá É a Xuxa? É essa mesmo Ela já fez muita coisa nesse Big Brother Ela vai ganhar Essa é a mina que pegou o rapaz lá E falou que gosta da minha boca, rapaz É, é essa Você sabe mais que eu Pô, mas como é que as crianças... Não, é que esse aí tava na home do Xvide Na home do Xvide? Não, tava no home do Youtube O que é pior, né? Tava lá, gosta da minha boca Na home do Youtube Beleza Aí, Iona Aí, Iona Aí, Iona Ah, eu esqueci que eu não tô de Ashe Ô, Pinto É, o Iona tá... Ele tá morto Tá aí, deixa eu comer Nossa, você já foi na boca, hein Já foi na boca? Bandido É, igual a mina lá É, igual a mina lá Pô, eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Ah, não, não É, em mim não, né? Calma, calma, calma Ah, mas vocês são insuportáveis Aliados bem inteira Não, não Pro bem que eu dei um... Pro bem que eu dei um... Pro bem que eu dei um bocão Ah, foda-se, tô com mais ponto O cara levantou pra tomar, mano O cara levantou pra tomar Puta, não Agora vai começar... Esse é o tipo de mapa insuportável de jogar na defesa com Iona e Drizzy Porque vai cada um sair em um canto do mapa Eu tenho certeza... Não é isso? Vocês já não estavam planejando? Eu tenho certeza que eu tava na cabeça dos dois Um assim... Eu vou na garagem E o outro eu vou... Eu vou lá e não vou entrar na principal Eu vou lá e não vou entrar na principal Eu vou entrar na principal com o Iona Que ele olha pra esquerda e eu olho pra direita Aí, Iona, vai olhar pra direita mesmo tu? Que? Vai ser na esquerda Só se tu olhar pra esquerda Não, o Iona vai olhar pro lado que não vai vir os caras Eu vou olhar pro lado que vem pra tomar um bocão Pra ele ter que me salvar E cair... Aí você me avisa Se cair esgoto eu pego que eu vou ficar em baixo Tá, beleza Teve um cara... Acho que foi no console, gente Que ele rushou lá na minhoca Jogou uma C4 Levou o 5, velho Cai no... Caralho, mas essas coisas não acontecem com a gente, mano A gente vê os highlights lá no grupo É só no console É só no console É só no console É só no console Eu batei 4 aquela vez no C4 Não, Andrés E você? Quando você tentava fazer a porra do pentakill lá com o Fuse? O Fuse? Mas não dá, mano Porque os caras do PC tem séria, mano Chiiiito! Eu não falei isso não, pessoal Aí, ó Um beijo Igor e todo mundo que joga lá no... Inclusive, quando eu vou jogar no Play 4 eu apanho pros caras lá O cara jogou muito mais que eu No... No console joga pra caralho No mouse teclado No mouse teclado, é verdade É verdade Ah não? E aquele vídeo você ensinando a usar mouse teclado? Ah, ensinei pra todo mundo ter a mesma vantagem, né velho? Não, mas sabe o que é? Eu acho que no... No console o... O match mesmo funciona Esqueci, eu esqueci, eu esqueci Ah, Iona vai matar todo mundo Ah, Iona achou, gente Tá aqui, tá aqui Ah, tá lá? Ah... Derrumbado Foi na direita? É carregão! Então vou pegar, então vou pegar, hein meu Sai fora, vai se f*** Tô fatidão Ai, ai! Me deitou, me deitou Socorro! Ai, socorro! Não deitou, não Não deitou, não Não deitou, não Não deitou, não Tem um deitado no chão, Stereo Tem um deitado no chão, Stereo Aí no cantinho, bem no cantinho do mapa Boa Boa Stereo, garoto E eu tô vivo ainda Foda-se Nossa, eu não matasse a Iona, filho Niche não ia matar ninguém Eu quase matei esse shield, mano Eu quase matei esse shield Ele escondeu muito Boa time, boa time Filho da p***, mano Olha que eu vi ele atirando Eu comecei a terem desespero aqui Eu comecei a varar, bora Eu loquito Eu loquito da espectadora ali, mano É, eu fiquei lá em cima Só olhando de longe Pô, sacanagem de pegar os caras no respaldo Esses caras atrás da lixeira, mano Caralho, que filho da p***, mano E eu, honesto, traga o jogo, velho Eu salvei o Rainbow Six da gente aí, isso não era foda Cara, o cara deitou atrás do lixinho ali Ficou escondido, deixou Stereo passar correndo ali Foi, né Pô, e os caras não são ruim não, mano Ouro 4, ouro 4 Ouro 2 E o outro é nível 7 Aê, beleza Beleza, matchmaking do Rainbow Ou também é a melhor série do Youtube Pra aprender a jogar Ou pra aprender como não jogar, né Tive que meter um TK aqui Puta que pariu Que desespero Que que o desespero não faz, né mano Jogo Tático Caralho O cara comprou, ó O cara comprou, ó O Flamengo O Flamengo Que ia ser um jogo TK Que todo mundo tá caro Ele, caramba, é um jogo que eu preciso da meu drone E deixar os inimigos ali no drone e morre Coitado, mano Sou muito filho da puta, né Ó, você que assiste minha série aí de recruta começando o jogo Pode ignorar essa partida aqui Isso não acontece normalmente É só quando a gente quer estragar o jogo que a gente faz isso A gente mata a recruta Ainda tem um a menos Lá pra ter menos um pra gente matar agora Ah, puta que pariu Agora vai ser a guerra pela aqui E eu nem achei o negócio Alguém achou onde tá essa porra? Alguém achou? Alguém achou? Ei, vai lá embaixo Ai! Ai! Caralho, deu Sabia que ela vinha Se eu fosse que eu não passava na porta do bombe não Deve ter queda Porra, não Não é aqui também não É lá em cima É lá em cima É na cozinha Peguei mais um Ah, peguei Boa, garoto Fiz meu round Foda-se Ele tá no cofre Tá no cofre Tá no cofre Boa, boa, boa Vamos pegar Onde? Cofre, cofre Não sei Aldris, Aldris Que escroto Que escroto Que escroto Mano Olha isso Eu sabia que ia morrer no Capcom Falei no começo Ele tem cara Ele cai no Capcom Impossível Mano, que desarrombada Que lixo Do caralho Fugou o Capcom Na Saison 1 Ah, tá cego Deixa aí, tá cego Vai, 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 vai Vai, 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 vai E aí, Luke, não tá curtindo? Ah, tá, tá Os caras são muito chatos, né Os caras são muito chatos, né O cara não presta, mano Jesus Ai, caralho Fortifique a sala Você precisa manter o refém seguro Fortifique a sala aí, cara Para, suicida da puta Vamos pelo menos matar os caras, né Não, não, não Mata o refém Ah, o araro game bugou lindamente Deixa eu garantir Deixa eu colocar uns negócio Para proteger o refém aqui Para garantir que ninguém vai matar ele Dos caras, né Da gente a gente ainda pode matar Só mais 10 segundos Deve ter que sair aí A vida, hein Não vou não, não vou não Vai, ônão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai A gente tem que parar Na esquerda, na esquerda Não Ah, deu ruim Fudeu mano, Diana tá trocando tiro com os caras aí Morri, 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 bosta Ai que droga mano Eu também não, a tela fica amarela Como eu dei essa mensagem amarela Tinha um atrás da ambulância e um atrás do carro da polícia Olha que bicho raboso da porra Na moral Sai, sai pra destruir os caras Ih, já era Adri, se não tiveram Eles tão muito lá no fundo mano, eles não vão vir Nossa, tá deitado lá no fundo Tá vindo Puta, pegou Pegou estéreo, já era, estéreo do que, tá vai do que, garante filho É escudo, é escudo do que Tira a cara, tira a cara Boa garoto Dá a volta nele, pela esquerda tem uma saída Ele entrou, ele entrou, tá do lado do refém lá Tem dois, tem dois ali, Driss, nós dois juntos Na esquerda, na esquerda, na esquerda, Driss Mais um, mais um Lucas tá no chão lá, salva o Lucas, Driss Seu escroto Não, vai perder tempo aqui Não, salva ele, 2x1 Lucas, eu vou te ajudar hein, Caelan Cê tá aproveitando tanto essa partida Fica aí no cantinho hein É nóis, é nóis Deixa eu ver se eu acho ele Opa, eu achei, eu achei Ué Tá no salão principal Porque eu passei pela câmera e ganhei ponto De identificar inimigos Tá explotando, atrás do sofazinho, lá na direita Eita, coitado Caralho, o maluco tomou uma bala Vai, Lucas, vai, Lucas, vai, Lucas Vai, Lucas, vai, Lucas Pô, caralho Ai, pô, time Olha isso, olha isso, a velocidade que eu tirei lá Ó, foi bem, foi bem, porra Deixa o seu like aí que a partida foi nice Nossa, melhor partida da história Só filha da puta Um beijo pra vocês, é nóis Tchau